Bem-vindos de volta ao SX123, o maior evento de inovação do Espírito Santo. A gente está aqui agora com a Kim Ferrell, a diretora geral do TikTok da América Latina e vai falar para a gente um pouco sobre marketing na cultura, né? Cultura no marketing, como essas duas coisas se entrelaçam muito bem. Kim, se apresenta um pouco para a gente então e fala como a cultura está se tornando uma parte essencial do marketing moderno. Boa! Primeiro, obrigado pelo convite, muito animada em estar aqui. Minha primeira vez no Espírito Santo. O evento está assim, incrível. Tipo, eu estou pirando já aqui. Mas indo na sua pergunta, eu acho que quando você fala sobre o papel do marketing nesse momento, do jeito que o mundo está criando cultura, a gente fala muito de velocidade. O marketing antigamente era uma conversa de mão única. Era a marca comunicando, a marca colocando conteúdo e não tinha como engajar com sua audiência, sua audiência participar daquilo. Então, eram muito mensagens em massa, massiva. E isso dilui o seu marketing. Quando você precisa falar com todo mundo, você meio que fala com ninguém. Sim, completamente. Então, nesse momento que a cultura está se criando cada vez mais rápido, né? Cada dia é uma nova tendência, cada semana é uma nova criadora de conteúdo, criador de conteúdo bombando, é um novo movimento social. Para as marcas é essencial eles entenderem que essa velocidade mudou e as ferramentas que eles têm como marca também mudaram. Então, a gente fala muito sobre a era da participação. Então, a gente foi desse momento de informação, uma única, eu falo, você recebe e ponto. Para um momento, uma era, que as pessoas participam do marketing com a marca. Você dá o gatilho, a isca e a comunidade cria. E a conversa vira o marketing, né? A conversa vira o marketing. O conteúdo da sua comunidade, do seu público, vira seu marketing, sabe? Então, assim, tem N coisas dentro disso, mas esse é o tipo do iceberg aí, assim. Entendendo esse conceito da era da participação e um pouco essa velocidade que você precisa ter hoje em dia. Sim, e eu acho que é um tema até delicado você tratar de uma cultura, principalmente de empresas que já vinham da época de antes. Você mudar esse paradigma de comunicação é difícil. É difícil porque a indústria foi criada em cima disso, né? Assim, tudo, né? Todas as ferramentas, todas as relações, todos os formatos de negócio. Mas eu sempre fico assim, gente, não se preocupe, porque assim, a tecnologia veio para ajudar, as plataformas e as redes vieram para ajudar. Então, por exemplo, hoje, você não precisa necessariamente uma mega produção para você fazer o marketing da sua marca. Você pode usar as plataformas, as redes como pesquisa. Você não precisa contratar uma pesquisa necessariamente, se você não tem budget. Assim, para a marca começando. Tudo está sendo falado já nas redes. Usa as plataformas para data mining, né? Para achar informação sobre sua indústria, seu público, seu produto, seu serviço, sabe? Então, pode ser uma ferramenta de pesquisa. Os criadores de conteúdo são as pessoas mais criativas deste mundo. Usem eles. Eles conhecem a plataforma, a audiência, a linguagem, as tendências, assim, sabe? Então, assim, aproveita dele, sabe? Então, eu acho que sim, precisa uma mudança de mindset, mas não é impossível, assim, sabe? Não é rocket science, né? Exato. É fazível. É super fazível. E, Kim, como você vê como as redes sociais se tornaram plataformas influentes para o marketing digital, assim? A gente já tocou um pouco nesse assunto, mas essa divisão de água, assim, de usar as plataformas sociais para marketing. Legal. Então, eu acho que, assim, quando as primeiras redes apareceram, era muito sobre sua rede de contato. Por isso que a gente chama redes sociais, literalmente, era um mapa, uma rede dos seus contatos. E o que a gente tem visto recentemente são novas plataformas surgindo, como o próprio TikTok, entre vários outros, onde o conteúdo vem em primeiro lugar. E isso é muito legal para as marcas, isso é muito legal para o marketing, porque, assim, não é baseado em quem siga vai ver seu conteúdo. É seu conteúdo. Seu conteúdo é o centro disso. Então, isso vira, isso muda a conversa. Então, assim, até quando a gente fala de redes, isso foi a entrada dessa era da participação. Foi a entrada das novas plataformas de conteúdo participativo. A gente sempre fala, assim, a gente é uma plataforma de entretenimento movida pela comunidade, por exemplo, né? Um pouco a forma que a gente fala. Foi quando não só tinha que ter sobre sua rede, né? E a marca tinha que ir atrás de seguidores para poder falar com você. Virou sobre o conteúdo. Então, olha como que isso é legal para as marcas. Então, eu acho que a gente está vendo cada vez mais essa evolução de democratização, do acesso à audiência, acesso à criatividade. E a gente está, com isso, também abriu espaço para novas comunidades. Então, assim, a gente está vendo comunidades muito mais engajadas, muito mais nichadas, porque as pessoas estão se encontrando, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda as marcas e eu acho que fala um pouquinho do papel que as redes e as plataformas estão tendo. Com certeza. Você falou de democratização e eu acho que não é nem só de audiência, porque antigamente, se você fosse fazer a hashtag publi, você ia pagar uma celebridade da TV que ia cobrar milhões ali. E hoje em dia, se a gente fala do influenciador digital ou até do micro influenciador digital, que tem esse novo nicho, você democratiza quem cria também. E a capilaridade que esse marketing pode atingir, né? Total. A gente fala muito sobre essa economia criativa, né? O boom da economia criativa, né? A gente democratizando as ferramentas, democratizando as audiências. O conhecimento. E o foco em autenticidade e identificação. Então, isso abriu... Eu acho que... Um dado que eu tenho na minha palestra é... Eu acho que 47% dos criadores de conteúdo no mundo são micro e nano influenciadores. Então, assim, metade, sabe? E são pessoas dos criadores de conteúdo que monetizam. Ou seja, que estão ganhando dinheiro fazendo aquilo. Por quê? Porque com essa democratização fica mais fácil. Então, assim, você não tem essas barreiras. E você consegue, assim... Antes, a gente brincava, né? O hashtag publi, assim, expectativa é realidade, né? Mas, assim, hoje a gente consegue ver muita realidade. Eu trago alguns exemplos, né? Na minha palestra sobre isso, assim. Tipo, o quanto que o poder da autenticidade, da vida real, trouxe muito empoderamento para novas vozes também nesse mundo. Com certeza. A gente se conecta muito mais com as pessoas. E a gente falou dos criadores, de quem realmente está ali, do lado de cada câmera. Pensando agora nas marcas. A gente tem aqui muitas startups se expondo e tudo mais. Mas, falando para elas, como as marcas, elas podem criar conexões significativas com o seu público-alvo utilizando as redes sociais? Qual é uma dica, assim, legal? Eu acho que marcas têm três opções. Não estar nas plataformas, sendo que, de qualquer forma, sua marca, seu produto, seu serviço está nas plataformas. As pessoas estão falando sobre você. Então, assim, você pode optar por não participar. Você pode participar se tornando um criador de conteúdo. Então, assim, a gente está vendo marcas... Literalmente, a gente olha para, tipo, Magazine Luiza, Magalu, Alô. Literalmente, virando criadores de conteúdo, próprios influencers das suas marcas. Mas não precisa chegar nesse nível. Mas, assim, você abrindo, assim, pegando pessoas para representar sua marca, para humanizar sua marca. Então, segunda opção. E o terceiro é usando os criadores de conteúdo. Eles podem ser sua porta-voz. Eles podem conectar com sua audiência. Eles podem ser sua porta de entrada, né? O seu, assim, navegador dentro desse mundo, sabe? A gente tem um exemplo incrível. Eu estava falando com uma pessoa que trabalha... O Pedro, do Itaú, num podcast umas semanas atrás. E no feed do Itaú, numa plataforma, tem mais de 400 criadores. Caraca! No feed do Itaú. Isso mostra o quanto você consegue realmente usar, aproveitar essa relação, aproveitar esse ecossistema de criadores. E esse capital social que eles têm, né? Exato. Então, assim, são três caminhos. Ignorar e perder, entrar como criador de conteúdo também ou trabalhar com eles. Eu acho que esses são os melhores caminhos. Legal. E a gente está num momento agora, pelo menos eu considero, né? Que é uma divisão de águas na questão da internet e do marketing. Que é a inteligência artificial. Que é essa nova era que está chegando. Chegou um pouquinho sorrateira, mas eu acho que agora a gente não volta mais. E como você vê o futuro do marketing agora nessa era da cultura e da inteligência artificial em constante evolução? Boa. Um conceito que eu também trago na minha fala é que eu aprendi de um amigo que vende um documentário de YouTube. Então, assim, só para vocês entenderem. Que chama Tudo é um Remix. Tudo que a gente vê na tecnologia é uma reinterpretação, recombinação de uma coisa que já existe. Então, a primeira coisa que eu posso falar é não tenha medo das novas tecnologias. E sim, olha para eles como o que isso está juntando, o que isso está reinventando que já existe. Isso já vai te dar muito espaço para você entender melhor aquilo. Então, você não vai rejeitar de cara e falar assim, não, essa não é para mim. Não dá para eu entender aquilo. Não, dá para você entender. Traz para a sua... Então, eu acho que é a primeira dica. Eu acho que a segunda dica para novos profissionais de marketing é abraça essa tecnologia. Testa. Seja um beta tester, alpha tester, early adopter. Assim, e use na sua vida pessoal. Porque naturalmente você vai ficar mais confortável. Por exemplo, eu trabalho no TikTok. Gente, eu uso o TikTok todo dia como usuária. Eu tenho o meu próprio TikTok onde eu crio conteúdo. Sim. Eu respiro a tecnologia que eu uso. Essa é a essencial. Então, assim, não é só usar para um curso, não é só usar no trabalho. Use no seu dia a dia. Seja essa pessoa. E eu acho que a terceira coisa é, em tecnologia, não pode pegar o lugar do ser humano em tudo. Então, assim, não esquece também de desenvolver suas habilidades, assim, de soft skills, de hard skills. Porque, assim, tem muito espaço ainda para a gente nessa conversa de tecnologia. A gente tem que validar, né? Tudo que vem. Exato. Ele não vai substituir a nossa capacidade de validar aquele conhecimento e de humanizar aquilo ali, né? Exato. E, Kim, para a gente finalizar, é a sua primeira vez em Espírito Santo, você falou. O que é que você está achando do evento? O que é que você está achando da cidade? E o que é que você está esperando com a sua palestra, que vai ser daqui a pouco? Boa. Então, para ser muito honesta, eu só vi o meu quarto de hotel quando eu cheguei, né? Estava trabalhando até pouco tempo atrás. Mas, assim, o que é que eu... Então, eu estou animado para ver amanhã um pouquinho. Legal. E eu espero provar um restaurante bem bom hoje à noite. Estou com a minha listinha. Para quem me conhece, pegamos as dicas, obviamente, do TikTok. Mas, então, assim, quero muito aproveitar, assim, mas o que que... Assim, eu sinto muito essa... Eu amo cidades que eu sinto muito essa justaposição de coisas. Então, você tem uma mega natureza com tecnologia, com cidade. Então, assim, eu acho que... Praia aqui do lado. É, você tem praia, você tem um prédio, você tem tecnologia. Então, assim, eu acho que isso é muito incrível sentir, assim, essa junção de coisas. Dei uma volta aqui rápido e fiquei muito feliz porque eu falei assim, nossa, todos os temas que estão dentro da minha palestra. Então, assim, eu acho que eu estou no lugar certo. Mas, depois, eu vou conseguir dar mais uma volta e ver um pouquinho mais. Legal. E pra quem de casa estiver querendo te achar, quais são os seus handles? Boa. No TikTok, eu sou arroba minha gringa preferida. Eu, assim, passo um pouquinho de vergonha lá falando sobre ser gringa no Brasil. E eu tenho Kim Sou Eu no Instagram, onde que eu coloco um pouquinho mais de vida profissional, carreira, marketing, essas coisas. E eu estou no LinkedIn também, como Kim Farrell, Kim Farrell. É isso. Beleza, Kim. Obrigado pela sua participação e tirar seu tempo pra falar com a gente. Obrigada, gente.